E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1XVET, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocinando a mais nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. Se você usar o cupom Zoeira1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje está bem fraquinho de jogos, feriadão, né? Sexta-feira santa, mas amanhã tem jogos acontecendo aí, muitos jogos acontecendo nesse sábado. Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico, Barcelona e Palmas, Nova Iguaçu e Flamengo. Então não perca tempo, vai na 1XVET. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E lembrando, quando você entra no link, você me está ajudando aqui o canal da Zoeira. E lá não é só futebol não, tem cassino para você se divertir. Tem que ter mais de 18 anos, tá? Então não perca tempo e vai lá na 1XVET. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Terino Fábio Matias, o Botafogo começa a mudar o rumo da temporada. Em uma sequência de nove jogos sem perder, o lema dentro do grupo tem sido encarar cada partida com a seriedade de uma decisão. Sempre nós, nunca eles. Independente de onde, independente de local, independente de jogo, independente do que for. Sempre nós, nunca eles. O glorioso volta a campo no domingo às 6h30 no Newton Santos para encarar o Boa Vista no jogo de volta da final da Taça Rio. A goleada por 4x0 na ida encaminhou o bicampeonato da competição. As partidas também têm sido testes para a estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilha na próxima quarta. Outra boa notícia foi o retorno do lateral Rafael, que comemorou a volta aos gramados após um longo período no departamento médico. Foi um momento muito difícil da minha vida. E assim, estou muito feliz do estilo de apesos de médico e é isso aí. Vou tentar o máximo esse ano ajudar o máximo Botafogo possível. Um time unido e querendo fazer bonito na maior competição da América. Um título o Botafogo já conseguiu. Recuperar a confiança da torcida. Bom, Vene, vamos lembrar que as condições para esse jogo contra o Boa Vista... O Nick foi se preparar, tá? Foi dar um rolezinho aqui no estúdio. Foi maquiar com a Carol. É, foi maquiar com a Caroline. Ô, Vene Casagrande, o encontro com o Boa Vista na Taça Guanabara, em que o Botafogo perdeu, né? Era um jogo de chuva, um jogo muito difícil. Foi um jogo muito feio, muito truculento. E as condições para esse jogo eram bem parecidas e foi um bom jogo, assim. O que eu consigo perceber é uma evolução muito grande, tática, e até de postura desse Botafogo com o Fábio Matias. A gente, analisando esse jogo aí, Fernandinho, a gente consegue entender que o Botafogo está pronto para iniciar a fase de grupos da Libertadores. Depois de passar pelo Red Bull Bragantino na fase pré-Libertadores, mas nessa partida aí a gente teve essa certeza. Embora o adversário não seja tão forte, é bem verdade essa, mas foi uma diversidade muito grande. Se a gente for parar e analisar, o gramado não era dos melhores. E o Botafogo pode enfrentar isso na Libertadores, que a Libertadores é um ambiente hostil para os clubes brasileiros. E eu também quero ressaltar a entrevista do Rafael após a partida. Ele muito feliz, muito contente. Eu, pessoalmente falando, fico muito feliz também pelo retorno dele, porque, pessoalmente falando, ele deve ter passado por umas dificuldades. Mentalmente falando, difícil mesmo, oito meses sem jogar. Embora a gente saiba que esteja fazendo um bom trabalho, mas não vai ser efetivado, digamos assim, o John Texo está em busca de um novo comandante. Mas fico muito feliz pelo sucesso do Fábio Matias também. Olha, Pedrosa, quando a gente vê que o grupo está mais à vontade, a gente começa a ver alguns jogadores despontarem. E é o caso do Júnior Santos. A temporada que faz até aqui desse jogador é impressionante, Pedrosa. Não, ele é um dos melhores jogadores não só do Botafogo, para mim é o melhor do Botafogo, mas um dos melhores do futebol brasileiro. É surreal o que ele fez, ele é um agente completamente crucial na classificação do Botafogo para a fase de grupos, até mesmo no Campeonato Carioca, onde o Botafogo não fez uma grande campanha. Ele continua sendo importante nos jogos em que ele esteve à disposição. E isso também tem que ter do trabalho do Fábio Matias, que entende que o Júnior Santos é um jogador que precisa ter liberdade lá na frente para poder fazer o que ele sabe, que é improvisar, que é partir para cima, que é tentar a jogada diferente. E isso é muito importante para você quebrar a defesa adversária. Então, o crescimento do Júnior Santos, ele não é só com o Fábio Matias, ele já vem desde o início do ano. Mas ele é um grande jogador, repito para mim, um dos melhores jogadores do Brasil na temporada. E se a gente for olhar bonitinho a passagem do Júnior, as duas, porque essa já é a segunda dele no Botafogo, ele entra no Botafogo com o Luiz Castro, ele era muito querido pelo treinador, ele desenvolve um bom futebol, ele sai, o Botafogo vive uma grande lacuna no ataque direito no início do ano passado, de 2023, naquele Carioca que também disputou a Taça Rio. Era um buraco por ali, tentava Vitor Sá mais uma vez, como foi feito também nessa temporada, e tudo tentava se retocar pelo lado direito. O Júnior volta para o Botafogo, e não por coincidência, o Botafogo volta a fazer boas partidas, porque fica sem um buraco naquele lado direito, o Júnior ocupa e faz de uma forma bem... com muito talento. Nessa temporada, o que a gente via, às vezes num desencontro tático, eram muitas experimentações do treinador Tiago Nunes. Ele botava, às vezes, o Júnior do lado esquerdo, às vezes, o Vitor do lado direito, mexia as posições, o Savarino muito do lado esquerdo, e ele acabava não encontrando o óbvio, que era o Júnior Santos jogando bem pelo lado direito. Ele não vai bem pelo lado esquerdo, o Júnior, eu acho que ele joga torto, e também não gosto muito dele como centroavante, acho que ele ainda fica bastante impedido, eu gosto e não vejo tanto talento como é quando ele vem com a bola, de frente para o gol, faz um contra um, rabisca, faz as jogadas dele bem Júnior Santos, com muita velocidade. Quando ele recebe muita bola de costas, eu acho que ele já não é tão brilhante como ele é na ponta direita. E aí, família Azoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Sextou, feriadão, sexta-feira é feriado, nada melhor do que isso. Notícia fresquinha aqui sobre um aprovável novo técnico do Botafogo, terceiro nome que surgiu aí. Primeiro tinha surgido aí o Soutier, o treinador lá espanhol, depois também apareceu aí o Pedro Martins, português, só que agora quem ganhou força é o Arthur Jorge, treinador de 52 anos do Braga, também português, e parece que o John Texto tem ele como preferido. Olha só, galera, ele pode ser anunciado já já, nas próximas horas ou dias, pelo Botafogo, pelo tudo que indica aí, é que o espanhol e o português Pedro Martins perderam força e esse sim seria o Arthur Jorge, o novo treinador do Botafogo, tá? E o Braga, que tá na quarta colocação no campeonato português, tá com 53 pontos, tá? Três a menos do que o Porto, tá? O Braga chegou a disputar aí a Liga dos Campeões esse ano, caô no grupo difícil lá, junto com o Real Madrid e Nápoles, foi eliminado, e depois de falar pra Liga, é como você é eliminado da Libertadores, da Libertadores da Liga dos Campeões, você pega aí a Liga Europa, onde também eles não conseguiram se classificar e foi eliminado na primeira fase do mata-mata. Bom, ele praticamente teve a sua carreira inteira lá no Braga, e o John Texto queria um treinador que tivesse aquela capacidade de mandar no time, essa é a verdade, né? De autoridade. E tudo indica de que é esse o treinador que pode sim vir pro Botafogo, que mais agradou o John Texto. Notícia do GE, tá? Então, nada falso aqui, você pode lá conferir. É ele, o técnico? Não sabemos, mas é o terceiro nome, junto com os outros que já tinham aparecido. Então, provavelmente, um desses treinos vai ser o técnico do Botafogo. O CETI, a torcida não gostou. Ele treinou o Barcelona, tomou de 8 do Barcelona, nunca ganhou um título na carreira, tá desempregado. Parece que o Botafogo dispensou ele. O outro em português, a galera até que chegou lá, pode ser, pode ser, não sei o quê, e agora surgiu esse nome. Quero saber a opinião de vocês. Vai ser um bom técnico do Botafogo? Será que dá certo? A linguagem, né? Português, dá pra entender o que se fala. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, a matéria já ficou muito comprida. Foi informações rapidinhas aqui do Botafogo. O Riscar Romero apresentado. Botafogo joga domingo, segundo jogo da Taça Rio, mas o mais importante é quarta-feira, Libertadores. Amanhã, 10 da manhã, abre a venda de ingressos para o público geral. Se você não é sócio, tá aguardando esse momento. Amanhã, acorda um pouquinho mais cedo, hoje é feriado, quem beber, né? Pode ser que esqueça da hora. 10 horas online, público geral aí. Lembrando que só tem praticamente a Oeste, Superior e a Norte. O resto já se foi. Se tudo demorar, vai ficar assim também. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Bom feriado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!